O seu partido lá, o Daniel Almeida, o que é? Chefe é chefe, homem. Ele manda aí. Chefe é chefe. Senhor presidente, para denunciar uma grave ameaça ao ambiente no município de Simões Filho, na Bahia, a empresa Naturale está instalando um aterro sanitário exatamente num aquífero importante da região metropolitana de Salvador, o aquífero São Sebastião, agredindo de forma brutal a bacia do rio Itamboatá, que é um rio importante também, que está cercado de mata atlântica. E este aterro sanitário, senhor presidente, tem sido a denúncia da comunidade como o pagamento que o prefeito está fazendo à empresa que financiou a sua campanha. Esta empresa é de propriedade do filho do ex-governador, Paulo Souto, que tem uma presença expressiva, senhor presidente, lá no governo municipal liderado pelo ACM, que todos identificam em Simões Filho como a pessoa que comanda o município, que terceiriza as atividades políticas no município de Simões Filho. Essa empresa teria participado de forma ofensiva na campanha do atual prefeito e agora recebe como presente a instalação de um aterro sanitário poluindo a região metropolitana, poluindo o aquífero São Sebastião, agredindo a mata atlântica. Quero pedir aqui providência dos órgãos ambientais, da União, do Estado e denunciar o prefeito que está, dessa forma, agredindo a população de Simões Filho.